Então hoje a gente vai falar da última edição da revista mensal da Arlequina e ao mesmo tempo falar sobre a participação dela na Guerra Coringa que temos alguma coisinha aqui, então vem comigo Seja bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje então a gente vai falar sobre a última edição da revista mensal da Arlequina edição número 75 pessoal que em tese é para ser uma edição que faz parte da Guerra Coringa como estava sendo anunciado e olha, a princípio tem uma coisinha assim mas o grosso da revista, o grosso da história aqui é para terminar a revistinha da Arlequina focar nas histórias dela então a gente foi meio que enganado pela metade assim na verdade porque o finalzinho traz uma coisa lá, mas envolvendo a Guerra Coringa obviamente mas que você vê assim que foi feito tipo rapidamente assim para compor a saga da Guerra Coringa A história se chama Happy Birthday, Happy Birthday, Feliz Aniversário da Arlequina escrita por Sam Humphries, com os desenhos de Samy Barsi, Nicholas Scott, Emanuel Lupatino, Ray McCarthy, Ramon Villalobos, Nikosi Ucaso e Joy Quinones hoje nós vamos ver aí várias interpretações da Arlequina que foram ocorrendo com o passar da existência dessa personagem o que eu achei interessante da trama aqui, que eu vou comentar depois e fazer o resumo mas antes de eu passar então aí para o nosso resuminho básico não esqueça de curtir este vídeo porque você ajuda pra caramba o canal desta maneira o joinha sempre é uma coisa importante para subir nesse YouTube de meu Deus e aproveita e já se inscreva no canal também porque aqui todo dia tem jibi, tem notícia, tem qualquer coisa envolvendo Batman e o universo do Batman tipo a Arlequina, beleza? a história vai começar então com a Arlequina presa e fazendo parte de uma festa que está sendo capitaneada por Bernie a intenção é fazer um roast da Arlequina e chamar várias pessoas para contar várias histórias desta personagem isso tudo a contra gosto da Arlequina que estava fazendo aniversário naquele dia então a trama vai andando para a gente ver a Liga da Justiça a lá Super Amigos contando então o momento que a Arlequina fez parte da Liga para depois nós vemos a Era Venenosa contando o momento também da vida da Arlequina que relembra vários momentos e personagens que apareceram na sua revista mensal incluindo aqui autores famosos da revista como por exemplo a Amanda e o Jimmy Palmiotti para depois a gente passar para a Amanda Waller contando o momento onde a Arlequina fez parte do Esquadrão Suicida também teremos a mãe da Arlequina que já faleceu contando também o momento quando ela era criança e acabou perdendo um animalzinho de estimação para fechar então com a própria Arlequina contando uma história de si que envolve até uma passagem do Animated Series que mostra até a personagem tendo que enfrentar o morcego humano morcego humano entre aspas visto que todos os personagens do Animated Series haviam sido capturados e depois dessas histórias nós descobrimos que a Arlequina estava sonhando fechando a história com ela comemorando então o seu aniversário e aí nós temos então outra história aqui que se passa então antes da Guerra Coringa naquele momento quando a Punchline acaba cortando a garganta da Arlequina e jogando ela nos esgotos o protagonista começa a delirar então com um bichinho de estimação pequenininho que parece uma raposinha, sei lá tentando convencer ela a morrer e dizendo que a Punchline era muito melhor e mais nova e mais bonitona do que a Arlequina o que faz com que a nossa protagonista relembre alguns momentos também do passado quando era criança e enfrentou alguns problemas com adultos mandoantes enquanto ela vai relembrando outros momentos e continua sendo atormentado pelo bicho de estimação maluco que está na sua cabeça a Arlequina consegue chegar então à superfície de Gotham e não se dará vencida em relação à Punchline pegando então uma corda de guitarra e fazendo então o curativo no seu pescoço ressaltando que ela sempre será muito melhor que a Punchline sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto dá uma olhadinha aqui que pode ter algum quadrinho que agrade o seu bolso e se for fazer suas compras na Amazon, compra o link do canal que é o pixelcom2x.me barra cavera no meu ser que está aparecendo aqui na tela e olha o negócio é o seguinte, hoje às 18 horas você que quer economizar com quadrinhos, uma graninha boa você vai voltar aqui no canal para ver um videozinho que eu vou liberar porque o negócio vai pegar fogo meus amigos aguardem, mas volta aqui às 18 horas temos um vídeo extra para falar de algumas coisinhas interessantes fica ligado mas então está aí meus amiguinhos a última edição da revista da Alequina finalizando então aí os trabalhos com esta personagem obviamente que não vai ser o último trabalho que a gente vai ver com ela não vai ser a última revista mensal que a gente vai ver com ela inclusive está rolando uma série, uma antologia da Alequina que é Harley Quinn Black mais White mais Red que está bem interessante então isso aqui é só algo momentâneo e eu acho que a gente tem que dividir em duas histórias que a gente viu nessa edição porque a gente tem a parte que envolve realmente a revista mensal da Alequina e a gente tem a parte que envolve aqui a Guerra Coringa ou mesmo antes da Guerra Coringa né que é lá do arco Dare Dark Design a primeira parte que envolve então a revistinha da Alequina aqui onde nós temos então essas várias histórias que envolvem essas várias passagens da personagem durante seus mais de 25 anos eu gostei bastante porque ela é uma história intimista na verdade é uma história que trabalha a figura da Alequina se aceitando eu achei muito legal como o Sam Humphries trabalhou esta personagem é interessante você trabalhar esses vários momentos da personagem começar com aquela loucura envolvendo por exemplo ali os Super Amigos que teve até uma referência a Batman vs Superman quando alguém fala sobre a Marta e o Batman fala quem falou Marta? é divertido você ver essa passagem ali depois você vê também o momento onde a Era Venenosa começa a contar a história e você vê os vários personagens coadjuvantes que passaram pela revista inclusive o Red 2 lá o Sai que apareceu inclusive na animação da Alequina então é legal você ver isso e principalmente você que leu a revista mensal da Alequina é bacana você ver esse momento trazendo até a Amanda e o Jimmy eu não sou muito fã dessa fase para ser bem honesto mas acredito que quem gosta muito dessa fase curtiu muito ver este momento na trama para depois a gente passar então para uma Alequina que eu gosto um pouco mais que é a Alequina do Esquadrão Suicida ali com a Amanda e a Amanda sendo uma sacana do caramba como sempre, como ela é está bem fiel ao negócio aqui foi algo rápido mas foi algo bem condizente com o que é o Esquadrão Suicida diferente sei lá do que a gente viu por exemplo no filme Esquadrão Suicida que não tem nada a ver com o Esquadrão na verdade Esquadrão Suicida aqui é onde as coisas ruins acontecem e a Alequina fazendo besteira também também foi algo passageiro interessante ali talvez dessas histórias essa seja a mais fraquinha para a gente passar então para duas histórias que são mais tristes na minha visão né como a gente vê por exemplo ali a mãe da Alequina que já é falecida contando uma história ali sobre ela pequenininha perdendo o animalzinho de estimação que é um momento triste para qualquer pessoa então é uma história que trabalha o lado emocional da Alequina muito importante para depois a gente passar então para a última história que envolve ali aquele período da animação você vê a referência à animação clássica diretamente ali e é um momento onde a Alequina se aceita também porque quando você vê ela combatendo o morcego humano na verdade ela está combatendo a si mesmo porque ela se vê como um monstro por isso que o morcego humano está usando ali o uniforme da Alequina o uniforme clássico dela e ela está tentando combater o morcego humano mas a gente vê no final que ela acaba abraçando ela acaba entendendo o morcego humano e o morcego humano vira a Alequina então é esse diálogo dela com ela mesmo e ela aceitando quem ela é por isso que no final ali de todo aquele local onde tinha as várias Alequinas também nós vemos todas desaparecendo porque é a Alequina aceitando tudo que envolve ela todo o seu passado tudo que envolve esta personagem então é uma história que é bem construída por trazer esses vários elementos dessa personagem com o passar do tempo e por trazer uma coisa muito intimista envolvendo a Alequina eu gostei disso eu gostei bastante como trabalhou esse momento todo aqui e todos os desenhistas aqui fizeram um grande trabalho não tem nenhum momento aqui no desenho pelo menos esse primeiro momento aqui da revista da Alequina principalmente que eu acho que teve um desenho horrível para mim todos os desenhos foram fantásticos ali trabalharam muito bem o que o roteirista estava colocando durante a história então é uma boa história uma boa história mesmo eu que não sou um cara que curte bastante a revista mensal da Alequina às vezes eu tenho que ler assim putz um pouquinho sabe ai que saco vamos lá mas essa história eu gostei como encerramento assim do que seria uma revista mensal da Alequina eu acho que fecha com chave de ouro agora quando a gente passa então para a história que envolve ali a revista mensal do Batman eu acho que é uma história assim que ela meio que se repete naquilo que a gente viu na mensal ali né tem o mesmo roteirista que é o Sam Humphries mas tem um desenho do Risley Rosman que é um desenho que eu não curto tanto mas talvez para a pegada da Alequina possa ser mais interessante pela loucura que é que é também uma coisa da Alequina se aceitando a Alequina vendo uma pessoa de frente chegando que é a Punchline e ela entendendo talvez que ela vai ser substituída ou coisa do tipo eu acho que é uma história rápida que talvez nem precisava ser contada eu sei que ela é interessante para a gente entender como é que a Alequina conseguiu sobreviver a isso tudo ao golpe da Punchline que ela costurando o próprio pescoço com cordas de uma guitarra é uma coisa extrema que caracteriza bem a loucura dela mas no mesmo tempo não sei se era necessário a gente ter isso para abordar a Guerra Coringa aqui sei lá e houve toda uma propaganda um tanto quanto mal feita aqui porque a gente entendeu eu pelo menos entendi quando via capas e coisas do tipo dessa última edição que a gente teria aqui a Alequina versus Punchline né mas isso na verdade vai acontecer na revista mensal do Batman na edição número 98 então houve uma propaganda enganosa de certa maneira mas ao mesmo tempo talvez seja interessante aqui esse momento da história porque a gente pode ver a Alequina entendendo o que é a Punchline entendendo o que a Punchline representa para ela no sentido de substituição ou não é na verdade uma reafirmação da Alequina que a existência dela é importante e nenhuma qualquer vai aparecer e substituir ela que é uma coisa que não dialoga só com ela mas dialoga na vida real também porque existe hoje em dia talvez uma competição fandom de Alequina e fandom de Punchline sei lá ou se não existe até então vai existir no futuro pode ter certeza porque a galera gosta de uma competição sem dúvida nenhuma né não basta os Batman lá né Batfly, Batson, Christian Bay coisa do tipo agora nós temos a Alequina versus o Punchline mas de qualquer maneira eu acho que assim essa última historiezinha então envolvendo a Guerra Coringa ela é passável mas ao mesmo tempo assim não digo que seja um desperdício ter lido ela me agradou ver então este momento da Alequina entendendo assim também nessa historinha aqui entendendo também que ela não é tão substituível eu acho que o momento mais legal é quando ela tão costura o seu pescoço com as cordas da guitarra é um momento tanto quanto trash aqui mas que é compreensível na figura da Alequina dito isso eu vou dizer pra vocês que essa edição ela é bem melhor pra quem é fã da Alequina e acompanha mensal dela do que necessariamente pra quem tá acompanhando a Guerra Coringa eu acho que não há necessidade de você entrar nessa historinha aí a não ser que você tenha muita curiosidade de saber como é que a Alequina sobreviveu a Punchline mas se você não souber não vai atrapalhar a sua vida no entendimento da saga essa edição vai entrar então na própria playlist aí da Guerra Coringa mas também algo que nem precisaria de qualquer forma de novo não é uma leitura ruim é uma leitura muito boa pelo menos na edição da revista mensal da Alequina na história também aqui da Punchline da Alequina é ok não é ruim vou deixar o meu joinha então pra essa edição número 75 da Alequina e esperamos então que a personagem volte em breve em uma revista mensal coisa do tipo para alegrar aí os fãs dela porque eu sei que tem uma porrada de fã então eu vou aproveitar e deixar a playlist aqui da Guerra Coringa aparecendo pra você dar uma olhadinha vou deixar também uma playlist aqui da Alequina na verdade é da série da antologia Alequina Black mais White mais Red que tem muitas boas histórias dela passando por ali aproveita e deixa aqui embaixo então uma carinha de palhaço pra representar a Alequina porque eu não sei o que pode representar a Alequina nesse momento sei lá um pontinho vermelho também um morceguinho sei lá aproveita e coloca qualquer gifzinho aqui embaixo ou emojizinho que eu respondo com outro emoji pra você representando que você ficou até o final do vídeo meu muito obrigado e além de comentar curta, compartilhe se inscreva no canal se você é novo ou nova marque o sininho pra ser notificado nos vídeos e é isso eu vou ficando por aqui como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal a galera que mantém o canalzinho aqui de pé agradeço demais a colaboração de vocês bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino que estão na descrição aproveita que você está aí meu amiguinho e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora é um vídeo que vale o seu clique agradeço a sua companhia até a próxima e fui Música Música